Como é a dinâmica convivendo com uma mulher narcisista? Sejam bem-vindos aqui mais uma vez ao canal Se Joga Pra Vida devido a tantos comentários, a tantos pedidos lá no direct do Instagram e claro também aos meus mentorados, pra quem não sabe a maioria dos meus mentorados hoje é do sexo masculino, tá gente? E como a gente fala tanto de narcisismo aqui, vocês acham que é o que? É só pra mulher? Quer defender? Não, não gente Todos os vídeos é só adaptar, é tanto pra homem quanto pra mulher Puxa que os outros vídeos, aqui tem a playlist onde é do início ou não As dinâmicas não vão mudar muito Mas existe algumas diferenças sim, da mulher narcisista pro homem e eu quero tentar abordar nesse vídeo aqui pra ajudar vocês um pouquinho E claro, vocês entendendo sobre isso, vocês vão ter que aprender a trabalhar em vocês pra se protegerem, ok? Se tiver pela primeira vez, seja muito bem-vindo Venha fazer parte aqui ou bem-vinda também, né? Porque tanto serve pra família, né? Como pra amigas, como pra relacionamento hétero e homoafetivo Então a mulher narcisista, ela está em todos os lugares também assim como os homens narcisistas Afinal de contas convivemos numa sociedade Mas de uma mulher se nasce filhos, né gente? Como lidar com isso quando é um relacionamento amoroso? Vamos lá A mulher narcisista, ela Pra fisgar sua vítima Ela não tem pudor Ela vai investir pesado Normalmente Então o que elas mais fazem primeiramente é na sedução Seduzir, fazer malabarismo Inclusive dependendo de que tipo de vítima você é Ela pode te atacar ali pro sexo mesmo Rapidamente Em muitos poucos dias Ou às vezes no mesmo dia Por quê? Porque a mulher narcisista Como todos os narcisistas Tem uma mente ampliada Primeiro ela vai Te conhecer Ou De repente Alguém já falou sobre você pra ela E ela já sabe Que tipo de pessoa você é E claro Mulher narcisista gosta Também do quê? De pessoas empáticas Pessoas família Pessoas que se doam Pessoas boazinhas E toda vez Que uma mulher narcisista se apresenta Ela se apresenta também Com as mesmas características Que você tem E vai querer saber Tudo o que você gosta Vai querer saber Como que é Seu dia a dia O que você faz O que deixa de fazer E assim ela vai planejando E mapeando Como ela vai te fisgar Fisgou? Ok? Já vai começar A sua vida, né? No caso Vai começar a ir aos cacos Porque a mulher narcisista Ela é individualista Só ela Merece Só ela Precisa Não importa O que estejam Passando Do lado dela O problema dela Sempre é maior Do que todos E claro Sendo assim Os outros Guardem suas dores No bolso E venham me ajudar E também Uma coisa que a mulher Narcisista tem Devido a, né? Inclusive hoje falam, né? Da medida protetiva Ser só para mulheres Mas eu creio Que tenha para homens Também, tá gente? Só que ela Antecipa tudo isso Ela vai montando Um plano Onde Ela por ser Considerada Mulher Um sexo Frágil Ela vai Articular Tudo Sobre Você E fazer Por onde O homem Se passar Por uma pessoa Agressiva A uma pessoa Que a maltrata E ela não vai Medir esforços Para isso A mulher Narcisista Ela tem uma Compulsividade Pela mentira Elas mentem Descaradamente E claro Como todos Os narcisistas Elas mentem Tanto que Acreditam Nas próprias Mentiras Que elas estão Contando E são muito Convincentes Também E morrem De medo De serem Expostas Ameaçadas A mulher Narcisista Ela adora Cargos Também De poder Gente Elas gostam Também De administrar A vida Da família Elas gostam De controlar E comandar A tudo Tomando A frente De tudo E as suas Decisões Os seus Quereres Os seus Desejos Terão Que ser Atendidos E vai Confundir Muito O homem Porque O seu Parceiro Vai ficar Também Vivendo Numa Corda Bamba Entre altos E baixos Um homem Família Um homem Que preza Por tudo Do melhor Que quer o melhor Para sua família Que quer o melhor Para sua esposa Que ama Sua esposa O que Que faz Não é Se doa E as vezes Essa mulher Do nada Vai criar Um caos De uma briga Uma discussão Onde vai te jogar Uma cuca Onde vai te criticar De alguma coisa Onde vai dizer Que você não faz Nada por ela Onde ela gostaria Vai inventar Até que está querendo Uma coisa Tudo para quê Para te provocar E você Sem esse conhecimento Sem entender Sobre isso Acha que é uma coisa Natural Que é coisa De mulher Que as vezes Está na TPM Ou que é coisa De marido E mulher São brinquinhas Coisas bobas Que depois Se entendem E vai empurrando Isso com a barriga Tentando salvar Esse relacionamento E a mulher Narcisista Cada vez Vai exigir Mais de você Mais de você Vai inventar Coisas de ciúmes Vai provocar ciúmes Também Mulher narcisista Adora provocar ciúmes Elas adoram Triangular Também Traem Também Constantemente E muitas mulheres Narcisistas Elas se apegam No que Para se passar Por alguém bom Muitas vão Para religiões Entram Muitas vezes Nas igrejas Mesmo Não é Para ter ali Entrar Em um cargo Para fazer caridades E para mostrar Tantas outras coisas Para a sociedade A máscara social Da mulher Narcisista Ela se coloca Gente Numa posição Onde Fica Imperceptível Que essa pessoa É ruim E ela consegue Também Além de controlar O marido Que está ali Aos cacos Porque ela vai deixar A sua vida Um caco Você vai ficar Um lixo Você vai ficar Se sentindo O pior homem Da face Da terra O homem Mais indesejável Inclusive Às vezes Vai se sentir Um homem Impotente Incapaz Porque a mulher Narcisista Pega pesado No psicológico A mulher Narcisista Ela é capaz De criar Uma confusão Com você Do nada É do nada Basta você Negar a ela Vamos supor Que ela fez você Gastar mais do que podia Porque elas gostam Muito também De gastar Comprar E você como homem Ter que ir ali Suprindo esses desejos Delas Suprindo esses caprichos Delas E o que que acontece Ela vai Se uma hora Não puder Se você for reclamar Que gastou Que esse mês Não vai dar Que as coisas Estão difíceis Que é melhor controlar Porque tem que tal coisa Não Ela sempre vai querer Ser colocada em primeiro lugar Você vai precisar Fazer sacrifícios E se isso não ocorre Ela vai te provocar E pode te agredir Verbalmente E caso você fale Alguma coisa Ela ainda pode te agredir É fisicamente E inverter depois E inverter depois o papel Dizendo que foi você Quem a agrediu E nisso Ela pode Também procurar Meios e ir embora De prejudicar você Fazendo boletins De ocorrência Te colocando Para fora De casa Ou Guarda isso Como uma carta Na manga Para que em algum momento Quando ela puder Quando ela precisar Quando ela tiver na hora Também Pode descartar Ou você Não aguentar mais E ir embora Porque a mulher Narcisista Vai provocar Você ir embora Porque Construiu Tem casa Tem bens Tem filhos Porque ela vai fazer De tudo Para ficar Com tudo E te deixar na miséria E mesmo que você saia Todo destruído Todo derrotado Cheio de dívidas Cheio de problemas Ainda vai ficar na mente Aquela sensação De culpa De que não fez mais Pela família De que foi fraco Que de vez em quando Ela era boa Vai ficar justificando Às vezes uma atitude E vai achar Que foi você mesmo Quem fez isso Enquanto não tem conhecimento Agora vocês estão tendo Então por gentileza Homens Vamos se levantar Homens do bem Homens Que são família Homens que prezam Sim Seus filhos O bem maior O dever O direito A honestidade A dignidade Porque mulher narcisista Não tem dignidade alguma A mulher narcisista Ela é capaz De se unir com alguém Que tenha Um patamar Muito grande E somente Gente Pra engravidar E ter ali Um benefício Financeiro Onde essa outra pessoa Vai sustentá-la O resto da vida Porque ela vai usar Esse filho Pra tanto tirar Desse pai Como também Dependendo Usar Fazendo alienação parental Colocando esse filho Uma forma pra não ir com o pai Arrumando meios e caminhos Até se mudando Pra longe São vários fatores E várias formas Que a mulher narcisista age A arrogância A prepotência E a ironia Da mulher narcisista São presentes ali 24 horas São pessoas Que nada do que disserem Opiniões alheias Nenhuma Nem que seja um conselho do bem Nem que seja a própria mãe Nem que seja a própria irmã Nem que seja alguém Que realmente goste dela Ela não aceita O que ela decidir Ela vai fazer E isso também Como todos os narcisistas Se tiver que passar Com um trator Em cima de você Pra conseguir alcançar o objetivo Ela vai fazer Vou deixar aqui uma indicação Que eu acho que está passando Até na Globo aí Não sei se vocês tem como assistir Ou gravar Ou rever É a novela Mulheres de Areia Onde tem a personagem Da Glória Pires Que é a Raquel A Raquel naquela novela Ela é exatamente O que uma mulher narcisista É capaz de fazer Aqui Tô falando Se tem bem Se tem isso Se tem aquilo Mesmo que você não tenha Que você seja uma pessoa Aí que trabalha Que tenha a sua vida Humilde Que paga o aluguel Essa mulher narcisista Não vai querer saber disso Ela vai fazer de tudo Pra fazer com que você Se sacrifique E que ela atrapalhe A sua vida Estando com ela Ou fora Elas se sentem grandiosas O senso de grandiosidade Da mulher narcisista Também Elas se acham melhores Do que tudo Do que todos E mais Não importa onde ela vá Ela vai querer aparecer Sim E claro Algo deu errado Ela rapidinho Ela já usa uma outra máscara Da vítima Da coitadinha Mas também Se ela precisar E puder Ela vai criar Barracos Pra fazer você Passar vergonha Ela vai inventar Que você está traindo Na frente De outras pessoas Se for em reunião familiar Se for em uma festa Ela vai ter atitudes Onde você Pode não gostar E claro Ela vai dizer Que não está fazendo nada demais Que você que é ciumento Que você é agressivo Que você é possessivo Sempre se colocando Na posição da coitada Na posição da pessoa certa Na posição da pessoa boazinha Na posição da pessoa Onde que para os outros Ela vai ser muito legal Muito divertida Mas ali Dentro Só tem Maldades E claro Como todos os narcisistas Você homem Ou você Está em um relacionamento Homem afetivo Você vai ser a vítima Direta dessa mulher Narcisista Onde o que ela puder fazer Para te enlouquecer Para te desestabilizar Te provocar de uma forma Onde ela Se saia Como a inocente Ela vai Fazer Vou deixar uma dica aqui Para quem tem filhos Com mulheres Narcisistas É o que? Homens Se tem filhos Tem pensão a dar Separou Busca os seus direitos Ela vai fazer de tudo De tudo Para atrapalhar Esse divórcio Ela vai fazer de tudo Para te prejudicar Se arme Também Se estiver dentro Com provas Meios E caminhos Saiu Mesmo que não tenha Ainda sido ali Determinado Pela justiça O divórcio Ou a separação Vá todo mês Pagando uma pensão Para esta criança Junte esses comprovantes E mais Tente lá visitá-lo Tente Se possível Se já saiu Leve alguém Se possível Alguém Forte Alguém Desperto Como testemunha Que você está indo lá Caso ela venha te atacar Caso ela venha te agredir Não caia nesse jogo Você simplesmente Ok É o meu direito Ver o meu filho E se puder também Grave Filme Use o gravador de voz Filme Sem que ela perceba Ou peça para a pessoa Que estiver junto Fingir que está no telefone Grave Os ataques Dessa mulher Tudo isso servem Para vocês também Hoje em dia Tem meios e caminhos Gente De juntar provas Só não a provoque Não caia no jogo Ela gritou Ela xingou Não chegue perto dela Porque ela vai te provocar De um jeito Para você sair do controle E usar isso contra você Saiu de um relacionamento Com uma mulher narcisista Os direcionamentos São os mesmos Os conselhos São os mesmos É pedra cinza Ou contato Zero É somente Seu filho Tem um dia de pegar Vá buscar no horário Devolva no horário Como eu disse Sempre se possível Enquanto nada foi resolvido Ou mesmo se esteja resolvido Na justiça Leve sempre alguém Como testemunha Faça a sua parte direitinho Porque é assim Que você vai quebrando A mulher narcisista Elas são ardilosas São perigosas São maléficas E a sua vida Vale muito mais E claro Tudo que você estiver fazendo Daqui pra frente A sua nova vida Boca fechada Tá no novo relacionamento Boca fechada Claro que se você For pegar o seu filho E for levar Vai conhecer Mas mesmo assim Procure não deixar A pessoa que está com você Ficar falando muito Sobre o assunto Procure não também Não deixar que essa criança Leve muita informação Porque ela vai cutucar O seu filho e sua filha Até o último Pra saber tudo Como é que está a sua vida Como é a sua casa O que comprou O que não comprou E mais Tá na sua casa Vai ter sua visita Já monte pra essa criança Ou não sei a idade Do seu filho Geralmente visitas Quando são menores Você faz o que Já monte um guarda-roupinha ali Pra que você não tenha Que ficar pedindo Pra ela fazer mala Já monte ali Produtos de higiene Pra essa criança Uma caminha As coisinhas Aos poucos Vai no seu tempo Mas faça de uma forma Pra quando essa criança Vim Você precisar ter O mínimo De contato Com essa mulher E tá nas suas visitas Você não precisa também Ficar ligando pra ela Você não precisa Ficar dando informação Pega no dia No seu horário Esse tempo é seu É sua responsabilidade Se você não tinha hábito De conviver com essa criança Por exemplo Pra brincar Não tô dizendo conviver Né gente Tô dizendo o fato de Assim Tá só você e ele Porque querendo ou não A mulher narcisista Tava junto Agora é você e ele É o seu momento com ele Crie bastante Memórias afetivas Pra essa criança Onde ela se sinta Protegida E acolhida Porque criança cresce E tudo muda Tem outros vídeos Aqui no canal De planos de ação De pessoas com filhos Com narcisista Que serve tanto Para o homem Quanto para a mulher Todos os vídeos aqui É só adaptarem Como eu disse E colocarem em prática Porque é sobre vocês Agora Entendeu o padrão Entendeu como funciona Agora é vocês Se protegerem Ok Espero que o vídeo Tenha contribuído Gratidão imensa E até um próximo vídeo Um beijo no coração De vocês Tchau 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 Tchau